Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Fórmula 1 2016 e bora lá para o grande prêmio de Abu Dhabi, o último grande prêmio aqui dessa sexta temporada e vambora mano, circuito de Asmarina, vamos dar uma olhada aqui na classificação antes de tudo para ver se passamos em, passamos aí o Felipe Massa, 79 pontos contra 72, então estamos em 9º lugar e podemos sim passar o Bottas, são 7 pontos de diferença, então vamos tentar ficar na frente do Bottas e somar esses 7 pontos para terminar em 8º lugar, o que seria fantástico essa sexta temporada, beleza? Outra coisa galera, eu recebi aqui algumas imagens né, imagens recentes aqui do Fórmula 2017, tanto dos carros aí atuais como dos carros clássicos, então estou deixando passar aí para vocês e não sei, eu não consigo deixar o link aqui embaixo, mas são poucas imagens né, então achei que não seria, não teria tanta coisa né, para fazer um vídeo, já que não temos nenhuma informação ainda mas assim que eu tiver mais informações 2017, conseguir mais imagens eu trago aqui para vocês, beleza? Bom, bora lá mano, deixei correr as imagens aí rapidão, eu estou deixando ainda né, até o começo, não tenho certeza, mas bora lá direto aqui para a corrida vamos largar em 2º lugar né, o Rosberg novamente tirou a nossa polha, mas vamos lá, vai largar bem e vamos tentar pelo menos aí pontuar, mas eu acho que dá para pegar um pódio de boa já está anoitecendo em Abu Dhabi, mas as 11 equipes que trabalham no grid nem pensam em descanso as luzes estão acesas e nos preparamos para a última corrida do ano, já vimos momentos mágicos nesta corrida desde sua estreia em 2009 será que ela vai nos encantar mais uma vez? hoje os pilotos vão correr na Yas Island, percorrendo 21 curvas e 5,5 km em cada volta há algumas oportunidades de ultrapassar com retas longas e zonas de DRS nas curvas 8 e 11 então vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas novamente tem uma companhia de ninguém menos que Anthony Davidson diga Anthony, é claro que há muito desenvolvimento nos carros entre um grande prêmio e outro você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham para você o que que diferencia cada uma das funções? pergunta interessante, são duas mentalidades bem diferentes é claro que antigamente se percorria 15 mil quilômetros nos testes em cada temporada e aí a função do piloto era mais trabalhar para a equipe, ajudá-la a melhorar o carro e pilotá-lo o mais sistematicamente possível para que se pudesse analisar os dados de forma mais consistente mas ao se colocar no grid para uma corrida, a mentalidade do piloto é o que ele pode aproveitar da situação naquele dia e o carro é a ferramenta para atingir seu objetivo a temporada tem sido difícil, vamos tentar terminar em alta beleza, mano, bora lá, não está chovendo, é bem difícil também chovendo aqui em Abu Dhabi, vamos dar aqui uma olhada na estratégia caraca, eu acabei com meus pneus ultramacios, velho eu meio que desencanei de, sei lá, de ficar segurando os pneus não tem como fazer isso, então vamos parar na terceira volta e aí vamos tentar ir embora até o final, né, com os pneus amarelos é isso, né, mas aqui também em Abu Dhabi a galera sempre para um pouco antes, né beleza, bora lá para a largada temos que largar bem aqui para não colocar tudo a perder, né, mano bora, largamos claro que é difícil acompanhar aqui as Mercedes na largada mas largamos que ataque bem Osberg ali passou na frente, vamos colocar combustível 3 para tentar chegar nele no comecinho olha isso, olha isso, é um dia sem jogar eu fiz o treino ontem, né, estou jogando hoje eu prefiro geralmente gravar tudo no mesmo dia, que aí eu não desaprendo não é desaprender, mas quando eu faço treino eu fico meia hora gravando, fazendo treino então eu já estou mais na pegada, né, velho aí você para um dia, claro que dá aquela aquela caidinha um pouco, mas é uma, duas voltas para recuperar isso de novo quase eu pego ali o pula pirata, consegui sair bem, vamos embora vai ser muito difícil chegar no Osberg claro que vamos tentar, né ainda mais o Osberg com pneu, ah não, ele está super macio, então estamos mais rápidos, pelo menos duas voltas mais rápidas que ele, pelo menos duas não, três, né, vamos para a terceira volta os pneus estão já quase na metade da vida, mano aí vacilei, né, mano, fui lá fora, como eu disse, primeira volta, é complicado mesmo acabei esquecendo daquela curva, eu tenho uma dificuldade enorme naquela curva aí quando ele passou, terceiro lugar claro, qualquer resultado aqui até em décimo lugar seria um bom resultado, mas caímos, né, pegamos o segundo caímos para terceiro lugar agora algumas informações sobre o SES, ele está ficando lento, parece que tem algum problema com o SES, ele está ficando lento, só que pode rolar um safety car, mano seria uma boa, hein, para me aproximar deles, pelo menos aproveitaria e já parava estamos considerando uma estratégia diferente a estratégia, não sei quem é de safety car é a mesma, Jeff não tem o que mudar, qual seria a sua recomendação? parada 1, parada 2, volta 2 ou volta 3? é a mesma estratégia, volta 3 é, o Hamilton colocou aqui do lado e recuou, hein, mano não sei por que, mas ele recuou ele está muito na minha cola lembrando que aqui foi onde tudo aconteceu na temporada passada onde rolou aquele acidente, onde eu acabei de receber um aviso naquela oportunidade, eu era piloto da Mercedes, né mesmo assim, os caras chegaram e rodaram imagina com a Renault aqui e esse foi o segundo aviso galera já começou a parar quanto a pesquisa lá que eu fiz, está bem equilibrado, viu? está bem equilibrado entre o Williams e a Haas não sei, como eu disse, não sei se vou receber da Williams é mais provável que eu receba da Haas todo o rosto e força índia, no caso do que da Williams, tá? Williams está no patamar acima mas se eu receber da Williams eu vou ter que ir para a Williams pois a maioria escolheu a Williams muita gente pediu Haas mas a galera também pediu todo o rosto mas a grande maioria foi na Williams, beleza? o Hamilton já parou o Korsberg vai parar agora, né? provavelmente vamos parar agora também tenho medo dessa curva, velho, que você erra ali, velho você pega um pula-pirata que pode te ferrar muito ainda mais com os caras colados em mim assim eu não tenho o benefício, né? do do DRS, mas o Verstappen com certeza tem beleza Jeff, estou ligado, estou sabendo jurava que ia ser punido mas um aviso é punição, né? tomei dois avisos bestas ali olha a diferença da do Raikkonen essa pista é complicada eu disse, eu erro muito ainda mais com a Renault fica muito complicado estou segurando geral ali claro que meus pneus também já estão no final da vida, né? isso dá uma ajuda para agora, estou com o daxibox ele é bem do mal entrou muita gente entrou muita gente eu devo pegar um trânsito para sair bem capaz dessa galera tudo voltar na minha frente vambora, vambora, vambora saiu, saiu peguei em trânsito boa quem perdeu posição ali no box foi o Verstappen essa Ferrari aí do Vettel entrou depois e saiu antes Hamilton já passou foi embora seria óbvio isso mas estamos voltando aqui em terceiro lugar ou quarto alguma coisa assim posição real, né? posição real seria o terceiro ou quarto lugar bom, vamos tentar andar e muito rápido com esses pneus agora pneus novos vai ser difícil chegar no Hamilton mas vamos tentar, mano quase eu pego e pulo a piratinha ali, mano avisaremos se a previsão mudar ah, Jeff para com isso não vai chover não, mano é muito, muito raro chover aqui em Abu Dhabi nem lembro se eu peguei chuva aqui já acho que já deve ter alguma corrida já deve ter chovido mas não lembro tô louco para ser punido, né? tô maluco para ser punido por enquanto não fui vambora, mano vai com essa curva aqui essa curva é a curva cuzona dessa pista, né? tem algumas outras bem complicadas mas essa é a pior é aquela que se você esquecer já era, mas vai embora agora uma galera mais parou ainda Hamilton fez a volta mais rápida 1.42 alguma coisa nosso tempo foi alto porque saímos do box agora, né? ou nessa volta não ganhamos muitas posições não, hein, mano pelo menos voltamos aqui na frente do Ricardo por muito pouco mas voltamos na frente 5 segundos ali para o Hamilton achava que era maior o tempo a diferença e agora o Ricardo vem quase aberta para cima, né? tá faltando o Vettel atacar ele ele vai embora deu aquela jogadinha só para tentar dar um medo nele e acaba dando certo, eu acho vamos, Vettel atacar, é, mano? mas é brother, cara nossa, agora que eu vi que ele tá super macio, mano agora que eu fui ver se o Jeff não fala ou seja, o cara já tem mais motor já tem mais carro agora tem mais pneu também além de ter mais pneu tem pneus mais rápidos, né? ó a curva cruzou na me ferrando consegui dar aquela segurada mas agora colou de vez foi bom que o Vettel colou também Magnus tem talo box muita gente no box, hein? muita gente e eu preciso ultrapassar toda essa galera, mano todos, todos estão no box eu preciso ultrapassar, vambora verdade, né Jeff? o Jeff tá me salvando muito esses combustíveis, velho, sério já coloquei o padrão, vambora difícil, hein? vai ser bem difícil chegar ali no Hamilton não sei quem está na frente dele talvez Raikkonen e Rosberg apenas isso nos daria aí a quarta posição e eu acho que nos levaria ao oitavo lugar no campeonato lá vem tem que abrir aí se não esmagar ele, mano peguei um pula piratinha de leve peguei outro pula pirata mais hardcore agora tudo isso pra não prejudicar ali o Ricardo, hein? e o Vettel vai pra cima do Ricardo exatamente aqui com o seu acidente, né? um acidente quase fatal abusei muito naquela curva decidi agora não abusar tanto, né? pra não ser punido ó, abriu um pouquinho, hein? o Vettel ultrapassou, deu aquela segurada vamos aproveitar agora a curva Kuzona passamos e passamos bem abri demais, consegui fechar vambora parou mais uma galera agora mais uma galera de dois, né? pararam dois carros 1.42 aí o tempo do Rosberg não fizemos aí na casa 1.42 e o Arianto tá na frente com pneus ultramacios, hein? eu acho que ele tá no box, eu acho tomara tá, né? passamos ele, boa poderia ter saído na bagunça ali o Arianto, né mano? saiu atrás de Vettel, atrás de Ricardo sai no meio deles, velho por enquanto o sétimo lugar mas tem carro pra parar sempre tem aqueles carros das equipes minúsculas tipo a nossa que decidem parar bem depois e não é que tem algumas nuvens no céu de Abu Dhabi? lá vem Vettel eu coloquei do lado, senão ele me atropela ali na curva eu não sei não, hein Vettel na curva eu não sei não olha esse Vettel, que maldito eu não tenho carro, não vou poder usar o DGS foi aqui que rolou o acidente, mano lado a lado, o Vettel tenta me fechar ali conseguir passar que é quem tem mais mais coragem, Vettel o Vettel colocou do lado agora já era conseguimos vencer esta batalha mas não acabou ainda não, né? tá ali do lado vou tentar segurar enquanto eu puder aqui vamos ver se vai parar alguém agora não parou ninguém tudo indo embora será a nossa posição real é essa mesmo, mano? seria uma tragédia se fosse isso mesmo é uma tragédia, tragédia, mas não seria bom não caraca 18 segundos para o líder deve ser o Rosberg ou o Raikkonen nossa diferença com o carro da frente é de 12,4 segundos consegui segurar, Ricardo foi pra cima ali do Vettel mas não arrumou nada, mas conseguiu a ultrapassagem lá veio o Ricardo, lá veio o Ricardo não tem brecha não opa, teve batida ali atrás, hein? teve batida, eu vi um pedaço de carro voando peguei o Pula Pirata, segura deu o Gutierrez ali, passando todo mundo, Gutierrez vai sobrar, hein? vai sobrar pra nós aqui nossa, um de cada lado nossa, o mesmo lugar você está bem? você está bem? a batida foi bem forte confirme que está bem que incrível isso, foi no mesmo lugar exatamente no mesmo lugar, mano caraca, mas por que, velho? vamos ver de novo eu estava na minha, eu estava de boa não mexi o carro, ó não mexi o carro só eu saí da corrida, eu acho quero ver de novo isso daqui, mano outra câmera agora olha, esse Ricardo foi na maldade, mano olha a rodinha dele, olha a rodinha dele, olha eu não me movimento, olha olha com a rodinha que maldito esse Ricardo acabou, né? nos tirou aí da corrida estávamos perto da pontuação e já era, né? o oitavo lugar no campeonato, já era podemos até perder o nono lugar para o Massa vocês sabem que eu não volto, né? tá aí tinha que rolar um acidente tinha que ser no mesmo lugar na mesma corrida incrível, incrível em frente da Mercedes hoje mais uma vitória histórica eu me pergunto Anthony Davidson como os vencedores se destacaram da concorrência acho que as condições favoreceram o carro hoje o vento, a temperatura da pista, tudo esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa então quanto mais você conseguir manter essa temperatura melhor sua corrida e foi exatamente isso que aconteceu o carro parecia estar à vontade enquanto a adrenalina baixa depois de mais um grande prêmio emocionante lá vem eles os três melhores para o pódio foi o Pérez ficou em terceiro ali caraca bela corrida do Pérez e eu tô achando que o Ricardo ele nem saiu da corrida ele continuou esse pá, terminou bem viu, mano? lembra do Ricardo na segunda, terceira temporada? ele era assim ia conseguir alguma coisa com ele e do nada ele treinava em segundo ali no pódio em terceira vamos ver o que rolou agora fiquei bem chateado eu queria muito oitavo lugar então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos é um bom resultado para Nico Rosberg ele amplia sua vantagem na ponta do campeonato agora eu quero lhe perguntar Anthony Davidson pra você quem foi o piloto do dia? vou votar no Sérgio Pérez foi um desempenho impressionante de ponta a ponta talvez a disputa já esteja resolvida nada mais vamos ver a classificação dos construtores a Mercedes ampliou sua vantagem na liderança chegamos ao fim do grande prêmio de hoje entre eu dizemos até logo nos vemos da próxima vez beleza então é isso vocês perceberam que hoje não tivemos a câmera alternativa hoje é um vídeo diferente é o último vídeo da temporada sem muita animação a minha animação é para ver a proposta eu quero ver de quem vai ser a proposta e se vamos receber as propostas bom o seguinte primeiro lugar é para o Rosberg mais campeão do que nunca segundo lugar para o Raikkonen terceiro lugar para o Sérgio Pérez que corrida do Pérez o Hamilton ficou em quarto Huckenberg em quinto Vettel em sexto Verstappen em sétimo Alonso em oitavo olha a louça aí mano em nono lugar o Massa em décimo que viate o Ricardo não conseguiu né muita coisa mas mesmo assim terminou em décimo sétimo e tomamos aí NC deixa eu dar uma olhada aqui aos incidentes dois avisos e o dano terminal e não tem nada falando que o Ricardo causou uma colisão com a gente nada falando sobre isso bem legal hein bom bora aqui voltar vamos avançar terminamos então nono lugar pelo menos ficamos aí na frente do Massa 345 pontos e é isso vamos ver agora se vamos receber proposta sexto lugar aí no Mundial de Construtores foi foi o campeão né de novo foi aí a Mercedes seguindo de Ferrari setenta pontos a diferença em terceiro lugar é a Red Bull em quarto a Force India em quinto a Williams conseguimos aí um sexto lugar bom bora avançar que agora é a hora mano descobrir o nosso futuro aqui na sétima e última temporada do Fórmula 1 2016 beleza rivalidade continua empatada rivalidade o Massa ganhou o Massa ganhou por muito essa corrida essa última corrida nos ferrou muito né porque perdemos a rivalidade para o Massa mas vamos ver se recebemos alguma proposta ainda velho vamos aqui avançar final de temporada ih mano acho que foi mal hein infelizmente seu desempenho não tem sido esperado pela equipe o que a equipe esperava você terminou em nono lugar do campeonato de pilotos você e seu campeão de equipe Kevin Magnussen também conseguiu somar pontos o suficiente para nos levar a sexta posição na tabela de construtores temos certeza de que esse problema é passageiro que você vai se recuperar mano corremos metade da temporada numa Renault e conseguimos chegar em nono lugar velho não sei mais o que eles querem sendo que o Magnussen não pontuou nada todos esses pontos no sexto lugar é graças a gente aqui o Magnussen zero caraca hein mano e o Palmer também zero né quando eu entrei não tinha ponto nenhum e velho será que não vamos receber propostas tô achando que não hein eu tô achando que não deveria receber agora a proposta bom vamos aqui próxima temporada vamos ver o que acontece beleza tá então detalhes do piloto todas as nossas estatísticas aqui dessa temporada e velho eu acho que não vamos receber propostas mesmo hein eu acho que vamos ter que agora a próxima proposta que podemos receber vai ser apenas na metade da temporada caso contrário vamos ter que ir com a Renault não vai ter jeito agora aqui dá um continuado tenho certeza né vamos esperar aí o início da próxima temporada para saber o que vai acontecer mas geralmente as propostas chegam agora né ao final na última corrida beleza início de nova temporada Oi Luiz bem-vindo a início de nova temporada nossas expectativas são altas e temos certeza que você conseguirá um desempenho muito bom nessa temporada felicidades Renault Esporte Fórmula 1 e é isso não recebemos nenhuma proposta e vamos lá bora lá para a próxima temporada esperando sei lá receber uma proposta de alguém na metade da temporada ou vamos tentar tirar leite de pedra dessa Renault e tentar chegar a uma boa posição o ruim que é essa última temporada então é meio embaçado né não recebemos nenhuma proposta mas não tem o que fazer velho eu fiz o que eu pude lá com a Renault terminamos em bom no lugar não sei se fizesse a temporada inteira o que iria acontecer mas vamos saber a partir de agora mas bom galera então é isso vou ficando por aqui dê um like e um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal se inscreva caso não seja inscrito é isso muito obrigado pela visualização e até mais tchau 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 tchau